Música Olá, a semana começa com tempo parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva no estado, especialmente no período da tarde. No Vale dos Sinos o dia deve ter sol pela manhã e durante a tarde a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. No Vale do Paranhana também deve chover à tarde. A mínima fica em 21 e a máxima em 26 graus. No Vale do Caiu o sol deve aparecer, mas há possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Na região das Hortências fica um pouco mais frio. Também deve chover à tarde e a temperatura oscila entre 17 e 22 graus. Para o litoral norte a previsão também é de chuva durante a tarde. A mínima fica em 22 e a máxima em 26 graus. Em Gravataí região o sol predomina pela manhã e à tarde pode haver pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto